OSTRAS DEPURADAS DE ALAGUAS Nós somos uma instituição do terceiro setor que busca promover o desenvolvimento local e a redução das desigualdades sociais. Fazemos a gestão de uma depuradora de ostras no nordeste do Brasil. A região é a mais desigual do nosso país. O projeto é realizado em Alagoas, o estado com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. O projeto OSTRAS DEPURADAS tem uma base comunitária e gera renda para cerca de 80 famílias a partir do atendimento dessas cinco comunidades. O projeto é um claro exemplo da inserção socioprodutiva e, através da inovação, proporciona a inclusão participativa da comunidade, melhorando a condição de vida das populações de extricultores. A depuradora e o cultivo proporcionam uma melhora sustentável na cadeia produtiva da ostra. Garantimos, através do cultivo e da depuração, a segurança higiênico-sanitária do nosso produto, fazendo com que ele possa ser comercializado nos melhores restaurantes do estado. A estação de beneficiamento de moluscos bivalvos de Coruripe tem a capacidade de depurar 6 mil ostras por dia. E, no ano de 2019, a gente conseguiu movimentar, de uma ponta a outra da cadeia produtiva, quase 60 mil ostras. A unidade foi construída no âmbito do projeto de cooperação entre a Agência Espanhola de Cooperação Internacional, a ICID, o governo do estado de Alagoas e, entre outros parceiros, além do IABS. O projeto está diretamente alinhado com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no número 8, 9, 10, 11 e 17, com a inclusão da comunidade no mercado econômico, através de um cultivo sustentável. Buscamos também contribuir com a proteção dos oceanos, as zonas úmidas e tudo o que podemos colaborar para o desenvolvimento sustentável da aquicultura no Brasil. Queria agradecer a todos, muitas graças por uma oportunidade, espero ver-vos, hasta logo!